Fala aí manos, beleza? Shadow aqui com mais um vídeo de Borderlands pra vocês Dessa vez, guys, pra falar sobre os últimos teasers aí que tem saído no Twitter em especial da Gearbox Sobre o próximo jogo da franquia, o Borderlands 4, obviamente Caso tu tenha acompanhado meus últimos dois vídeos em especial, tu sabe que Borderlands 4 é uma realidade E ela tá mais perto do que a gente tá esperando Se o jogo vai ser ruchado, é meio óbvio, enfim, só o tempo vai dizer se esse jogo vai ser bom ou não, né? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre o primeiro, vamos dizer assim, teaser que a Gearbox fez com relação ao Borderlands 4 E é basicamente a capa deles do Twitter Eles atualizaram a capa do Twitter pra essa imagem aí que vocês estão olhando É um símbolo da Valt com vários personagens aí da franquia Nós temos personagens de todos os Borderlands, inclusive o New Tales E é aqui que mora o problema que eu quero comentar um pouco com vocês nesse vídeo Esse vídeo vai conter spoilers da história do New Tales from the Borderlands Então caso tu não queira tomar spoilers daquele jogo, eu recomendo tu não assistir esse vídeo Tranquilo? Mas, é, tu não vai tá perdendo muita coisa não Ok, esse símbolo, guys, esse símbolo não é a primeira vez que a gente vê ele, tá? Esse símbolo é basicamente o logo da Borderlands Pandora Box Que, caso tu não saiba, é um bundle que vem em todos os jogos da franquia Ele tá disponível em todas as plataformas A diferença é que esse símbolo não dava pra ver ele completo na Pandora Box, certo? E ele não tava inclinado Ele tava reto e cortado Mais ou menos dessa forma que tá aí na tela Então, esse símbolo era a única coisa que a gente tinha até então Agora então, eles botaram na capa do Twitter Esse símbolo completo e inclinado É muito importante inclinado Porque tu já deve ter percebido que aparenta ter um número 4 aí, né? Tanto que um rapaz aí no Twitter Eu vou colocar a imagem Ele fez um Zedit louco aí Viu que tava tudo destruncado a imagem E aparentemente o cara burlou aí o sistema E pau, tá aí o logo do Borderlands 4 Oh my God Enfim, vamos Não tem muito o que comentar aqui Além deles estarem teaseando o Borderlands 4 Toda semana Nas quartas-feiras Hoje é quarta? Mentira Nas terças-feiras Toda terça-feira eles têm upado um videozinho Tanto no YouTube quanto no Twitter Que conta um pouco a história de um Borderlands Semana passada eles uparam um vídeo sobre o Borderlands 1 E ontem sobre o Borderlands 2 Então, sinceramente O Borderlands não recebe nenhum update há milênios O Borderlands 3 mais ainda Tu concorda comigo que Não tem motivo deles estarem fazendo esses vídeos, né? Tanto que a gente não tá no mês do Mayhem Que é setembro Que normalmente eles fazem alguma coisa Pra animar o pessoal a voltar a jogar os jogos velhos Nós estamos em fevereiro Não tem nada a ver Não tem motivo disso estar aqui E como se isso não bastasse Eu vou deixar o link desses videozinhos na descrição Cas tu queira dar uma olhada Mas é só uns videozinhos curtos que contam a história Nesses vídeos é o narrador do Marcos Que tá contando a história, né? Como ele costuma contar nos jogos do Borderlands Só que o que eu achei interessante é que Não é áudios dele falando Áudios que estão presentes em algum jogo É completamente novo, tá ligado? É completamente novo atualizado Não tem motivo deles pagarem uma nota Pra o narrador do Marcos Fazer o quê? 5, 6 vídeos de 30 segundos Não Ele com certeza tá envolvido com algo maior Que a gente sabe o que que é Ainda mais depois dessa imagem aí Que saiu no Twitter Que é o Borderlands 4, cara Só confirmando que é real E vale a pena inclusive lembrar Que esses vídeos estão saindo uma vez por semana Provavelmente Quando for a semana da PECS A gente vai ter o anúncio E o teaser, né? Como eu comentei no meu último vídeo Caso tu não tenha visto Também tá na descrição Bom Isso é o que a gente tem do teaser Então O primeiro teaser do Borderlands 4 E o possível logo Agora Onde mora o problema Aqui Certo? Eu sou um cara Que se tu me conhece Tu sabe que eu não ligo muito Pra história Em jogo Em geral Sinceramente Mas eu sou um cara do endgame Eu sou o cara do endgame Eu sempre fiz vídeos de Borderlands 3 E um pouco de Wonderlands pra vocês Focados no endgame Eu não é que eu desvalorize a história por completo Eu só não me sinto tão conectado com ela Quanto no endgame do Borderlands Agora Pro pessoal que gosta da história Bastante mesmo Esse jogo pode ser um problema Ele pode ser um tiro no pé E eu vou explicar o porquê Nessa imagem a gente tem Como eu comentei no início do vídeo Vault Hunters Bonecos NPCs De todos os jogos Em especial Dois do New Tales A Anu E o Louie O robozinho Onde mora o problema Se realmente Isso for o Borderlands 4 Provavelmente A história do Borderlands 4 A história do New Tales From the Borderlands Vai ser canônica A série principal Ou seja Independente da onde passe A história do New Tales Ela tem conexão Com o Borderlands 1 2 3 O Tales antigo O pré-sequel Ou seja Independente do que aconteceu lá Em algum momento No universo desses outros jogos Aconteceu também E por que que isso é um problema Guys Como eu falei Vai ter spoilers Lá vai Na história do New Tales From the Borderlands Boa ou ruim O jogo sendo bom ou não Existe Uma 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 espécie de cristal Certo Que é basicamente O prêmio de uma das vaults Que o pessoal abriu Certo Esse cristal Tá quebrado Porém Quando tu Junta ele Ele tem o poder De destruição E cura E no final Do New Tales Com esse cristal Combinado O cristal É basicamente Destruído No bom sentido Ele é destruído Pra curar O universo O que isso significa Significa que Se a história do New Tales For realmente Atrelada Diretamente conectada Com o BL3 2 e tudo Todas as pessoas Todas as pessoas Que morreram Em jogos anteriores Vão tá viva Todas Absolutamente Todas Jack Maia Scooter Tu nomeia O que tu quiser Até os inimigos Que tu matou Provavelmente Até o rapaz Que pede Pra tu dar um tiro Na cabeça No BL2 Vai tá vivo Ah Eu sinto saudade dele Eu ia com Um amigo meu Lá na Ponte do bunker Tentar dar no scope Nele Ficava meia hora Lá Uma hora saia Bacana Isto Bacana Muito bacana Bom Enfim Isso pode ser um problema Cara Porque Talvez eles queiram Rebutar a série Por completo Se isso acontecer Pode ser que Toda a história Que a gente conhece Até então Foi entre aspas Jogada no lixo Mas também abre Novos caminhos Pra eles Como por exemplo Um Borderlands Remake Do primeiro Do segundo Que muita gente Quer jogar o Borderlands 2 Com o gameplay do 3 Ou até mesmo Melhor Sabe Então Eu não sei se Rebutar a franquia É realmente a resposta Eu também não sei Se mesmo O New Tales From the Borderlands For Atrelado A história Dos outros Borderlands Se eles realmente Vão fazer isso Eu espero Que eles Não usem Eu não tenho nenhum Problema com os NPCs Os bonecos Do New Tales No Borderlands 4 Só eu acho Que vai ser um pouco Tu sabe Tu consegue entender Não vai ser muito legal Poxa Dei uma vida Pra matar o Jack Dei uma vida Pra matar Azar Pedon Lá no Pre-Sequel E os caras Estão vivos Ai 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 Eu não sei Se eles Fazerem isso Como é que Eu vou me sentir Me deixa nos comentários Como tu se sente Eu também Não tenho nenhum Problema Se eles usarem Esse negócio Da questão da cura Que aconteceu No New Tales No Borderlands 4 Ou com alguns elementos Mas eu É Definitivamente Problemático Essa questão Do New Tales Estar atrelada Ao BL4 Porque Pode fazer A campanha do jogo Ser muito ruim Tipo O lado bom É como eu disse Abre Enormes Oportunidades Pra eles Porque eles Podem rebutar A franquia inteira Né E Fazer uma história Que tome um rumo Completamente diferente Quem sabe até mesmo Quem era do mal Ser bom E etc É Tu sabe como é que funciona O reboot De uma franquia Né Vários outros jogos Fazem isso Tem feito Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Eu ainda estou em cima Do muro sobre isso Mais uma vez Guys Não é confirmado Que eles vão Simplesmente Vai lançar o BL4 E vai estar todo mundo vivo Porém Se o New Tales Realmente Tiver Fortes conexões Com o BL4 3 E todos os outros Pode ser que isso aconteça No mais o vídeo de hoje Era esse Eu devo começar A upar vídeos Com mais frequência Agora Porque a gente está Entrando numa questão Do um esquenta Pro BL4 E O meu hype Pelo BL4 Honestamente Não está tão grande Quanto foi o 3 Né Mas Eu estou animado Com certeza Eu sempre fico animado Com o Borderlands E estou bem empolgado Para fazer vídeo Para vocês Tranquilo No mais o vídeo de hoje Era esse Eu espero que vocês tenham curtido E a gente se vê na próxima Tranquilo Fui